Fala, meus tesutas e minhas tesutas! Eu sou a Camila Roçado e bem-vindo a mais um Pira-Dou! Tá, galera? No vídeo de hoje vamos fazer um... Analisando, quase um react dos participantes do BBB20. Já começo falando da minha frustração, indignação, chateação sim, porque, gente, é desde o BBB11. Bota uma música chata. Triste aí, reprodução! Cadê a do BBB11, gente? Cantando entrar nesse BBB, se eu tô entendendo, gente. Bonita, o que tá acontecendo que você não enxerga? Enfim, já que eu não participei, que não me chamaram pra essa grande, né? Porque falaram, né? Estão falando que esse BBB20 vai ser, né? Vai entrar pra história. Vamos fazer um react, um analisando os participantes. Eu já tenho meus preferidos, mas antes de começar, eu peço, pelo amor de dedar, gente, se inscreva no meu canal, rumo a 900K, ajuda a irmã a chegar aqui nos humildes um milhão, gente, que eu tô nessa luta aí, feroz. Umas bolinhas por caridade. E já comenta aqui pra quem é sua torcida, você tá torcendo pra quem. Eu sei que é muito cedo, né? O programa acabou de começar, mas tem aquela coisa, tipo assim, da primeira impressão que fica. Eu sei que tem, entendeu? Tem aquele negócio do santo, que o santo sempre bate, que eu, inclusive, vou contar, né? Pra quem tá sendo minha torcida assim, de cara. E é isso aí, gente. Vamos lá, vamos começar as análises. Jorge, meu amigo tá aqui. Pelo menos... Tá assistindo, BBB? Tô, claro. Tá? Já teve a torcida? Não. Não? Mas não teve ninguém que eu tô gostando assim. Não, eu não posso falar. Por quê? Você não pode falar? Com a boca rosa? E por que você não pode falar com a boca rosa? Eu não posso falar, porque eu vou fazer propaganda dos outros no teu canal. Qual o problema, irmã? Bobeira, Ana Bê, tem erro nenhum. Só pra ela que você tá torcendo? Só pra ficar me arrotado lá. Aí sim! Vamos começar pelo Felipe, gente. O Felipe, assim, a primeira impressão que eu tive quando começou os comerciais e a apresentação do Felipe, que eu achei o Felipe muito louco. O Felipe, se eu entro na casa e eu vejo o Felipe, eu acho que o Felipe ia ser o meu amigo. Apesar que eu acho que talvez eu me irritaria às vezes com algumas atitudes do Felipe. No segundo episódio do BBB, eu achei o Felipe... Ele disse que, nas entrevistas, né, no vídeo, que a mãe dele fala que ou ele vai sair na primeira semana ou ele vai chegar na final, que é a mesma coisa que Dona Viviane fala. Minha mãe fala, Felipe, ou você sai na primeira semana ou você tem chance de ganhar. Então, ele se mostrou solícito, eu achei isso um ponto positivo dele, ele pedindo lá pra menina ensinar ele a fazer o arroz. Cara, deixa eu aprender a fazer o arroz? Vambora. Então, assim, não é um acomodado. Achei o Felipe legal, vamos continuar vendo o cena dos próximos capítulos, se o Felipe vai continuar sendo legal. Flashlane, gente, minha torcida é Flashlane. Flashlane que, lendo rápido, parece que é Falciane. Você também achou? Comenta aqui. Cara, essa mulher é muito porra louca. Eu acho que eu ia me dar muito bem com ela. Ela é muito zoeira, muito louca. Poderia, talvez, dar um pouco de choque, porque eu acho muito semelhante a mim, a gente é muito... Muito assim, sabe? Ela é muito engraçada. Assim, minha torcida é Team Flashlane real. Gisele, Gisele também. Gente, o que foi tomo de Gisele? A Gisele, ela é bem parecida comigo, no QZ. Ela é muito eufórica. Que ela saiu correndo igual uma louca esvairada. Eu sou muito assim na vida, entendeu? Mas uma coisa que ela tem, que eu não tenho coragem de falar as paradas igual ela falou lá. Gente, olha só, vamos querer cuidar da imagem de vocês. Tu viu esse babado que ela falou? Porque ninguém desse lado aqui conhece vocês. Ai, eu acho ela ícone também. Mas entre Gisele e Flashlane, eu sou mais Team Flashlane. Guilherme. Guilherme não tem nada a declarar de Guilherme. Guilherme, pra mim, ainda nem fede, não cheira. Guilherme é lindo. Tá achando Guilherme bonito? Muita coisa. Ai, não... sei lá. Pra mim é muito tipo... É muito tipo assim... Ai, sei lá. É muito perfeitinho. Eu não gosto de homem perfeitinho. Eu gosto de homem mais brabo, sabe? Tá saindo da chá, o moço! Tipo o Hudson, mas achei ele feio pelas coisas que ele tem falado. Ele tá cagando muito pela boca, pra mim... Ai, já tô tomando ranço real desse Hudson. Reca! Lucas é outro, muito modelinho, muito padrãozinho, não curto. Também não fede nem cheira. É que é padrãozinho, modelinho, não gosto. A Marcela, ginecologista. Achei ela muito inteligente, bonita, mas pra mim também não... Ela é bonita. Não fede e não cheira, ainda não vi muita coisa dela. Ainda não deu tempo dela brilhar ainda, vamos ver. Mas eu tenho visto que ela tem dado muito fora no Hudson, eu tenho gostado. Eu dou história que ela tá dando no... Nesse pau... Thelminha! Pau muito? Pau... Adoro. Thelminha! Thelminha também, ainda não deu tempo de Thelminha brilhar. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. Também acho que tá esperando o momento dela, pra quê também, né? Dois dias de episódio. Vitor Hugo. Tenho a leve impressão que o Vitor Hugo é alguém da casa. Mas era esplana aí, né, amiga? Não, esplana. Irmã, eu tenho o seu sodo, né? Tem gá, né? Você é o viado. Fala, irmã. Ela é ou é a gay da casa? Eu acho que ele é a mais afeminada. Ela é a gay da casa, gente. Não se manifestou ainda. Vamos pro camarote? Vamos. Bora pro camarote. Babu Santana. Conheço o Babu Santana por causa do filme que ele fez o Tim Maia. O que que tu achou de Babu Santana? Nada. Tadinho. Fiquei morrendo de pena depois da prova. Ele tava se sentindo diminuindo devido à idade dele, excesso de peso dele... E o que foi isso de entrar, gente? É... Cara, eu ia ser uma que eu ia... Nossa, eu ia zoar com a minha cara aberta. Se eu entro nesse episódio, qualquer prova de resistência... Eu sempre... Eu já ia falar... Galera, sabe que você é a primeira a sair, porque eu sei que tô acima do peso. Mas não significa que eu ia ser a mais fraca por causa disso. É o que o Thiago falou. Eu ia dar o meu melhor. Mas ele já meio que se sentiu fracassado por isso, entendeu? Tá vendo, Boninho? Me põe no próximo. Bianca Andrade, Boca Rosa, que meu amigo é vulga, vulgo, e... Bianca Andrade, vulgo, Boca Rosa, que meu amigo já cantou aqui, Tim, Boca Rosa. Não entendi porque ela entrou, entendeu? Eu acho assim, que é dar um tiro no escuro, influenciador de muitos seguidores, de milhões de seguidores, que já tem uma vida toda estabilizada aqui fora, já tem toda uma fama, uma estrutura, dinheiro, contratos. E entrar num reality show, onde você fica três meses, a minha visão, eu acho que ela entrou, e pelo que eu tenho acompanhado as redes sociais dela, foi pura estratégia de marketing pra ela poder lançar mais os produtos dela. Porque, assim, visão de fama... Sei lá, mano, eu acho que ela vai... Sei lá. Eu acho que o BBB estava falindo e precisaram de um público certo. E ela tem... Mas tu sabe que eles não pagam esses influenciadores pra participar, que nem, por exemplo, uma Fazenda da Vida. Porém... As fracalites, tipo, tomam dinheiro que ela não recebeu. Não, ela não recebeu, não tem cachê. Não tem cachê, não tem cachê. Eu acho que não tem cachê. Porém, teve alguns sites de fofoca que diz que Boca Rosa aceitou participar com algumas exigências, desde que ela pudesse levar as maquiagens dela, e os produtos de cabelo dela que ela não fosse usar, porque sabe que a Globo tem algumas... Faz publi, né, pra algumas marcas de cabelo, e ela não ia usar os outros, que ela ia usar a dela. Vamos ver, né? Sendo dos próximos capítulos. Eu acho que não tinha necessidade dela participar. Ela poderia ter dado chance a outros influenciadores, tipo, assim, Camila Rossaf. Bora. Vamos lá, próxima. Gabi Martins. Tipo assim, Gabi Martins, achei válido. Por mais que ela tenha milhões de seguidores, ela tem um ponto alguma coisa de milhão de seguidores, mas ela é cantora. Eu acho que o Big Brother é uma puta de uma vitrine pra pessoas assim. O que tu acha? É... Ela não aparece muito pra mim, não. Não tô dizendo se ela aparece ou não aparece. Tô dizendo que, tipo assim, pra ela, o BBB é uma vitrine. É uma vitrine. Como seria pra mim. Piong Li. Adoro! Gente, vocês viram a mágica que ele fez? Ser autêntico e perder seguidores ou ser uma planta e sair ileso do BBB? O que que... Gente, manda me largar aquele negócio que ele tá dormindo, que a mão do negócio? Dormindo com o que? A mão do ***, a mão do ***. Ele tá dormindo com a mão do ***? Ah, não, caça essa imagem e bota aqui, na edição. Eu sabia! Eu não sei se é uma empresa que fala, ele até falou ontem nessa parada, de terapia de pessoas que querem cometer suicídio, ele é muito foda, cara. Sério? É. Então, foi muito polêmica a entrada dele, porque muitos sabem que a mulher dele tá grávida, presta pari, primeiro filho dele, então a internet levantou, né, esse questionamento. Ô Piong, eu tô no reality, primeiro filho, tu não vai assistir o bar, que pai é você? Ele deve ter, né, os interesses dele pra poder participar, mas o cara tá fazendo sucesso, tá sendo bem engraçado, bem divertido. Eu acho que ele tá usando bem a imagem dele, eu tô gostando. Ah, eu gosto dele. Eu tô usando. Se eu não ia pedir pra ele me tunotizar, eu vou de onde deve. Ah! Próximo, Lucas Chumbo, que acho que é, falaram que era pra ser o ex da Anitta, né? É o sufista? É o sufista. Mas não fede no estudo. É, pra mim não fede, não cheira ainda, não teve o momento dele de brilhar na casa, acho que tá muito recente, mas achei muito engraçado a Flash Lane falando, se ele pega a subarão, ele pode pegar a baleia. Gente, sabe, olha o ícone pra mim. A próxima do camarote, que ela é a ícone das ícones, tá sendo meme, o mais meme da internet, Manu Gavassi. O que vocês têm pra falar de Manu Gavassi? Eu adoro essa mulher. Vais falar que eu não lembrava dela, gente. Eu sei uma música que é muito grande. Não. Qual é a música dela? Alright. Olha esse outro randail é léon. Uma semana sem te vê eu já sabia que isso ia acontecer. Não, é ilusão, isso aqui tudo está igual a você Agora agora não! Eu poderia de te ver, minha canção falta você Poderia de te ver, meus bandidos pra gostar Tanto de você Agora! Me desculpe de tanto de bem Cara, eu amava essa música, eu não sabia quem ela cantava Ela se tornou um ícone, eu amei os vídeos que ela liberou quando ela entrou na casa Eu acho que ela se tornou um mulherão da porra Eu estou gostando muito da performance dela e dos memes que está saindo dela Eu gosto de mudar ela porque ela é ex e um gato que eu pegava Ela é o que, Andressa? Ela é ex e um gato que eu pegava Uau! Revelações Próxima, Mari Gente, a Mari, eu jurava que a Mari já tinha participado do BBB Mas a Mari é ex-Paniquete Né? Ex-Paniquete, modelo Dona de um troféu de 22cm Mas é troféu de quê, gente? Sabe de nada, inocente! Não sabe deixar o do Jonas não? Não! Calma aí O que é isso? A Mari tem um troféu do p*** com o namorado dela, é isso? Não, meu amor O tamanho dele é um troféu do p*** dele! Gasguei! Entendi Aí o ex dela... O namorado dela já participou e ela conseguiu entrar Baneira Então tá torcida pra ela, amiga? Eu gosto muito dela do Piong Ah, eu não sei ainda Torcida de vocês só pra galera do camarote Pipoca nada! O próximo do camarote é o Patrick Lindo! Então, falando do Patrick... O Patrick é um cara que ele faz o meu tipo Ele é um tipo de homem que... Tirando a galera dos homens da pipoca que a gente tava falando Que é muito padrãozinho, que eu não curto Ele é um cara que... Meu perfil, ele é só babu Ele é legal Meu perfil, ele é só... Meu perfil é só... Eu gosto desse homem Ah, para, tu gostou dos outros! De homem, né? Sem sombra de dúvidas é babu Quê? Eu adorei ele Arrasou, viu? Pior que ele lembra o Thiago mesmo Bota a foto aqui, produção Do marido... Do marido da Andressa Babu e marido da Andressa Galera, comenta aqui se parece Tem uma semelhança, não tá aí? Bota assim Esse vídeo vai cair pra vocês Eu vou pagar pessoas pra botar de slide E pra encerrar, nosso... Analisando o participante do BBB20 A Rafa Kalimann A Rafa, ela é uma digital influencer, né? Que teve aí uma notícia ridícula do Léo Dias Querendo dizer que ela mudou o... A imagem dela Que ela começou a fazer... Negócio de ONG pra poder entrar pro BBB Ele tá muito do mal informado Porque a mulher já faz babado de... De ONG há muito tempo A gente fala do Léo Dias que eu gosto dele É, mas ele pra ganhar, meu amor Clique Ele tá fazendo matéria falsa Fiquei puto com ele Que eu também gosto dele Então, ó... Pipoca Pipoca Eu sou... Eu sou Gisele E Flashlane E Camarote Eu sou Rafa e Manu Gavassi Vocês acham que isso pode mudar? Óbvio, gente Acabou de começar hoje logo tudo Pode mudar Então é isso aí, galera Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Primeiro vídeo sobre BBB 2020 E espero que BBB 2021 esteja lá dentro, né? Então é isso aí, irmãs Beijo pra vocês, se inscrevam no meu canal Até o próximo vídeo e... Fira não! Tchau! Espero que vocês tenham dado boas risadas Olha aí, gente